Foi entregue hoje a primeira parte das obras de expansão do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro. Os terminais concluídos passam a ter o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América Latina. Um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 5 mil novos postos de trabalho devem ser criados com a inauguração da primeira etapa. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Muita gente nem imagina, mas muitos dos carros que trafegam nas ruas do Brasil chegaram ao país pelo Porto do Rio de Janeiro. Somente em 2012 foram 97 mil carros importados e 15 mil montados aqui e exportados para outros países. A capacidade de recebimento de cargas do Porto está sendo ampliada com diversas obras que contam com participação pública e privada por meio do programa de investimentos em logística. Com a modernização, o local já está sendo chamado de Porto do Futuro. O Porto do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil em exportação e importação de veículos. As obras vão ampliar a capacidade de armazenamento de 7 mil para 12 mil carros. As melhorias vão também facilitar a entrada de medicamentos importados e também produtos utilizados pela indústria farmacêutica nacional, além de matéria-prima para o setor de óleo e gás. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega da primeira etapa das obras, que contam com três novos terminais de cargas, dois para containers e um só para veículos. Além disso, a área total do Porto foi expandida de 448 mil metros quadrados para 535 mil metros quadrados. Essa parceria, ela cria um círculo virtuoso, no qual nós podemos prever os investimentos, nós podemos fazer os investimentos utilizando os recursos de todos nós, e com isso facilitando a viabilidade desses investimentos. Há investimentos hoje portuários em todo o Brasil. Nós fizemos uma modificação no marco regulatório com a lei dos portos. E hoje, com recursos públicos, fazemos obras de ampliação dos cais no Porto de Vitória, dos berços no Porto de Itaqui, no Maranhão, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim, nos portos de Santos, Natal, Fortaleza, em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro, com essa obra maravilhosa. A expectativa é que a expansão do Porto gere 5 mil empregos diretos e indiretos. Ana Paula Cavalieri trabalha na segurança do trabalho de uma das empresas responsáveis pelos terminais desde o início das obras. É a única mulher que atua no pátio e vê com orgulho a transformação do Porto da cidade em que nasceu. Na minha área da segurança do trabalho, eu fico feliz por ser a única mulher no pátio. E eu espero que cresça cada vez mais e que cada vez mais venham mulheres trabalhar no Porto, colaborando com o nosso crescimento. O Porto do Rio de Janeiro é o que recebe cargas mais valiosas no país. O valor médio de uma tonelada que passa por aqui é de 2.146 dólares, contra 1.145 dólares da média nacional. Por isso, é o local de maior arrecadação de impostos federais do estado fluminense. Para ampliar ainda mais a capacidade, na segunda etapa de expansão do Porto do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio da Secretaria de Portos, vai investir 210 milhões de reais em dragagem, ou seja, em obras para aumentar a profundidade do mar e permitir que navios maiores, com mais cargas, possam atracar. Antes, o porto só permitia manobras de navios com até 295 metros de comprimento. Depois das obras, navios de até 340 metros de comprimento vão poder ser atendidos. Para isso, serão escavados 2,5 milhões de metros cúbicos de areia, o equivalente a 230 mil caminhões cheios. A profundidade às margens do porto, que era de 13 metros em 2010, vai passar a ser de 17 metros ao fim das obras. Outra obra vai ser realizada por meio da nova concessão da ponte Rio-Niterói, em que o governo ainda vai investir 340 milhões de reais em uma via de acesso exclusiva para caminhões de cargas chegarem ao porto sem precisar passarem pelo trânsito do centro da cidade. O porto, ou qualquer estrutura de portos, representam não só um local em que se tem eficiência, em que se tem o uso das melhores práticas, de máquinas mais modernas, de tecnologias logísticas mais avançadas, e por isso mesmo representam um espaço fundamental para melhorar a competitividade do nosso país, por tudo isso. Além disso, constrói empregos, ao construir o porto, se constrói empregos, tanto na obra, mas se constrói a permanência de empregos mais qualificados.